Oi minha gente, seguinte, vídeo de hoje, 5 coisas que você não sabia sobre o imen. É, o plartiquinho, o negocinho, o lacrezinho, o cabaço. Quais outros nomes tem pra imen aí? Ô, o lacre. Mancha do lençol do cigano. Vamos entender o que que é o imen. Então, o imen nada mais é do que uma película que fica ali na entradinha do canal vaginal. Então, a gente tem a vulva, que é externa, e dentro do canal vaginal tem uma peliculazinha que nada mais é do que um resquício de uma formação embrionária, ou seja, de quando a gente tava se formando lá dentro da barriguinha da nossa mamãe, tá joia? E pra que que esse imen serve? Pra porra nenhuma. Deixa eu dar a resposta bonita. Biologicamente falando, não serve para nada. Mas tem aí algumas curiosidades interessantes que eu resolvi separar aqui pra vocês. Mas antes da gente começar, eu quero desconstruir o que é a virgindade. Porque a gente fala de virgindade, de perda da virgindade, de romper o imen, né? A gente brinca aí de romper o lacre e tudo mais. Só que, gente, isso tem uma contextualização histórica muito forte. Então, por exemplo, vocês sabiam que a nossa colaboradora de hoje aqui até falou bem assim, como é que é a mancha, o quê? A mancha do lençol do cigano. A mancha do lençol do cigano. Não é só do ciganos, não. De todos os povos árabes aí, da cultura mais oriental. Existe uma tradição de que, na primeira noite da relação sexual, no dia seguinte, o marido tem que ir lá e botar o lençol na janela pra mostrar pra sociedade inteira que a menina era moça virgem, que a menina era moça pura. E isso, meus amores, vocês vão ver aqui ao decorrer desse vídeo, não são todas as mulheres que perdem a virgindade, perdem a virgindade, é sobre isso que eu quero falar, que tem um sangramento. Mas isso é uma curiosidade pra daqui a pouco. Existe também uma outra prática, existia há bastante tempo atrás, nem há bastante tempo atrás não, até o século passado, ainda é dos 1940, 50, 1960, quando ainda não existia o que nós temos hoje, da nossa liberdade sexual feminina, ainda bem, senhor, que é o quê? Muitas mulheres, as mulheres, elas eram obrigadas a casar virgem, porque a virgindade era um sinônimo de pureza, de que aquela mulher nunca havia sido aflorada, nunca havia sido consumida, nós não era do consumo, nunca tinha sido consumida por ninguém, nunca tinha sido tocada, e isso era um sinal de pureza, de leveza e de tudo mais, né? E tem muita gente que, infelizmente, acha que é assim até hoje, tá bom? É, e o que que eu queria falar? Ah, e aí nessa época, o que que acontecia? Eu conheço várias histórias, vários relatos, de mulheres que faziam sexo oral, sexo anal, dava o cu igual a condenada, só pra não perder o imen, pra na noite de casar, ter o tal do rompimento, o tal do sangramento. Aí, eu te pergunto, então quer dizer que sexo é só pênis vagina mesmo? Até quando as pessoas vão acreditar nisso? A palavra já fala, sexo oral, já é sexo, sexo anal, já é sexo, entendeu? Quando é que vocês vão entender que o ato de você botar a boca naquilo, aquilo na boca, isso é sexo, entendeu? Ah, não, mas eu dei o cu, mas não perdi a virgindade. Sério? Fala sério! Tu acredita mesmo nisso? Ai, aí as meninas ficam preocupadas. Não, eu só fiz sexo... Quantas mensagens a gente não recebe aqui nesse celular, aqui nesse Instagram, nesse estudo de mim? Não, eu já fiz tudo com ele, mas eu ainda sou virgem. É. Não é? Então quer dizer que fazer tudo não é sexo? Quer dizer que tudo que você fez não é sexo? Você já deu o cu, já fez sexo oral, já fez espanhola, já ficou pelada, o cara já gozou, nem você. Tô de amar, porque você ainda não perdeu o imen, aí é considerada virgem, é considerado virgindade. Então enquanto a gente também não quebrar isso dentro da nossa cabecinha, eu acho que vai se perpetuar aí a cultura da pureza da virgindade, entendeu? Mas essa é apenas a minha opinião, e eu quero saber o quê? Quero saber qual é a opinião de vocês. Quem já fez sexo oral ou praticou sexo anal, mas está com o imen intacto, é uma pessoa que é virgem? Então precisamos desconstruir aí. Pois bem, uma vez isto apontado, eu só precisava dar essa desabafada antes desse começo desse vídeo aqui, né? Vamos aí a cinco curiosidades aí sobre o imen. Não existe um tipo apenas de imen, existem vários tipos de imen. Então existe o imen que é o imen anular, ou seja, ele já vem com um orifício. Pode ser um orifício, podem ser vários pequenos orifícios, pode ser uma fenda, podem ser duas fendas. Então existem vários tipos de imen. Existe um tipo de imen que é o imen complacente, ou seja, a pessoa tem a relação, e aí depois ele vai... Ele é como se fosse um imen elástico, né? Ele é complacente ou elástico, ele volta para o lugar ali novamente. Então é como se ele fosse um elástico, e aí ele dilata, mas volta para o lugar. E algumas vezes ele pode até demorar a romper ou nunca romper, tá? Tem um outro tipo de imen ainda, que é o imen imperfurado. Esse daí, gente, quando a menina, por exemplo, ela menstruou, né? Tem que ir no ginecologista, para o ginecologista fazer realmente a recepção desse imen aí. Por quê? Se ele é um... É como se fosse uma capinhazinha, né? E aí a pessoa está menstruando, só que o sangue vai ficando acumulado ali dentro, isso pode causar várias infecções. É extremamente raro, mas pode vir a acontecer aí. Então só para vocês saberem, primeira curiosidade, existem vários tipos de imens, tá bom? Segunda curiosidade, o imen nem sempre se rompe. Ah, né? A gente está falando aqui de rompimento de imen, de perder a virgindade e tudo mais, mas na maioria dos casos, ele é esse imen anular, ou seja, ele já vem rompido de fábrica, minha filha. Ele já vem furado de fábrica ali. E o que acontece? É! Pô, fica valorizando um trem que eu vou te falar, viu? Eu acho que eu sou muito errada mesmo. Vai. Então o imen, ele já vem furadinho, então não era assim um plastiquinho que estava ali e que aí o pênis foi lá e furou e aí desvirginou a moça. Não! A maioria dos imens são esses anulares que já vem ou com um furinho ou com vários furinhos. E a gente já falou aqui do imen complacente, que é esse que ele é bem flexível aí. E aí na hora que o pênis penetra, despenetrou, ele vai e volta ali pro lugar dele. Então, minha gente, nem sempre há um rompimento. Às vezes ele já vem rompido de fábrica e tu não estava nem sabendo. Outra curiosidade, uma pergunta, na verdade, que fazem muito aqui. Kátia, tem como perder perder a virgindade com o dedo? Perder a virgindade com o vibrador? Perder a virgindade com o OB? Perder a virgindade? Já falei pra mim na minha cabeça o que é virgindade. Tem como romper o imen? Sim, tá? Então sim, pode haver o rompimento desse imen com o próprio dedo, com os brinquedinhos vibradores, masturbadores, com o OB. Mas, por exemplo, tem alguns casos que a menina já tem o imen anular, que ele já tem um orifício um pouquinho mais largo. Então, na hora dela introduzir o OB, nem vai haver diferença nenhuma, né? Já que o OB, ele é mais fininho. Então, cuidado com o que vocês falam aí de romper e de perder a virgindade. Daqui a pouco eu falo do sangramento. Terceira curiosidade, tem gente que consegue perder a virgindade? Dá pra perder a virgindade? Vou parar de perder a virgindade. Dá pra romper o imen aí com várias outras atividades que não seja apenas a atividade sexual. Dá pra perder fazendo atividade física, andando de cavalo, andando de bicicleta, exercícios de impacto, assim, podem levar aí ao rompimento desse imen. Tá, jóia? E como eu já falei, pode romper o imen aí com os dedos, pode romper o imen com o OB, pode romper o imen com o seu vibrador, pode acontecer sem nenhum problema. Aí eu te pergunto, ah, botei o OB, então não sou mais virgem? Romper o imen. Vigindade pra mim é outra coisa. Quarta curiosidade, nem todas as vezes que a pessoa rompe o imen há um sangramento. Por quê? O que que é esse sangramento aí? O imen tá aqui, o canal vaginal, e aí ele tá pregadinho aqui nas laterais. Então ele pode vir com um furinho aqui, com vários furinhos, mas ele tá pregadinho aqui. O que acontece? Quando há uma penetração, essa parede aqui do imen, ela pode se deslocar, ela pode se romper realmente. Quando isso acontece, esse rompimento aqui, esse deslocamento desse imen aqui, é que causa o sangramento. Porém, nós já vimos que existem imens de vários tipos, e existem os imens anulares, por exemplo, que tem um orifício, e que durante a penetração, esse imen, ele vai simplesmente se adaptar, ele vai simplesmente aumentar, e não vai haver o deslocamento, não vai haver esse rompimento da parede do canal vaginal, a vida inteira, simplesmente não vai. Ou seja, essa pessoa é uma pessoa que não vai ter sangramento. Então não confundam, ah, porque teve sangramento, é virgem. Porque não teve sangramento, não é mais virgem. Nada a ver. Vai depender aí, do tipo de imen que você tem, tá certo? Ninguém nunca me contou, e a gente fica se cobrando, a gente que é mulher, a gente se cobra demais, isso daí também, né? Terrível, por isso que tem que mudar. E outra, porque só com a mulher, por que o homem não sangra a rola? Ah, a sua rola não sangrou, não é mais virgem. Ninguém fala disso. Por que que tem que tratar diferente, até quando, até quando, vocês vão tratar homens e mulheres de um jeito diferente? Não tem como, entendeu? Então se você é mãe de menina, para de hipervalorizar, virgindade de menina, dizendo que ela tem que sangrar, porque senão é você mesma, mãe ou pai de menina, quem está disseminando essa cultura arcaica. Para mim já era para ser arcaica, e até hoje tem gente que valoriza um sangramento. Não, dê educação, dê caráter para a sua filha, dê valores, dê princípios, dê crença, é isso que faz um ser humano ter valor ou não. Não um sangramento, não um rompimento, não é nada disso. adianta nada a pessoa ser pessoa do mal, mau caráter e com um imen. Prefiro muito mais uma que não tem imen, mas que é uma pessoa do bem, uma pessoa certa, uma pessoa correta, uma pessoa honesta. Então parem, parem, nossa, eu estou nervosa. Parem de valorizar um platiquinha aí. Ai, ai, falei, desabafei aqui no meu coração. Mas enfim, a quinta curiosidade, essa dor que a gente sente aí, que você sente na, eu falo a gente, que a minha você já percebeu que deu pra caralho, né, que a gente sente aí na primeira vez, ela não é por causa do imen, tá? Porque, já falei, vou falar de novo, tem o imen anular, que é a maioria deles, então a maioria dos imens já vem furadinhos ali. Então a dor que a gente sente não é por isso, é por quê? Por causa do nervosismo, é por causa da ansiedade, é por causa do medo, do medo do que que o pai vai falar se descobrir, do que que a mãe vai falar se descobrir, do que que o menino vai pensar se você não sangrar a primeira vez, mesmo sendo a primeira vez, se você não sangrar e ele não acreditar que você não era mais virgem, como é que você vai ficar? Então a dor que a gente sente não é por causa do imen, mesmo porque o imen não é enervado, não tem enervação no imen, então o imen por si só não causa dor, nem desconforto em ninguém. O que gera essa dor e esse desconforto, é a ansiedade, falta de lubrificação, porque você tá nervosa e você não consegue se entregar e se você não entrega, vai doer na primeira vez, na segunda, na quinta, na décima, na milésima, em quantas vezes você tiver uma relação, enquanto você não estiver entregue, relaxada, sabe? Não vai ser gostoso e não vai ser prazeroso. Então esses são alguns, algumas curiosidades sobre o rompimento do imen, sobre a primeira vez. Agora uma dica pessoal minha, o meu conselho aí pras primeiras vezes. A primeira vez ela tem que ser memorável, não por conta da existência de um imen ou não, mas ela tem que ser memorável pra você, se você é assim, o desejar, pela pessoa que está com você. Então, eu já ouvi várias vezes, ah, tem que ser com alguém especial. Da mesma forma como eu já ouvi, eu vou fazer com qualquer um, porque aí tira de cima de mim esse peso de que tem que ser a primeira vez e tal, e das outras vezes eu já vou mais relaxada. Então eu já ouvi de tudo nessa vida. Porque já são 16 anos trabalhando com isso, a gente já escutou um bocado de história aí, né? Mas faça o que te agradar mais, o que couber no seu coração. Porém, uma coisa é importante, vá transar, transe com segurança, use preservativo sempre, desde a primeira vez, entendeu? A menina, o menino, porque se vocês se acostumam a utilizar desde a primeira vez, isso se torna um hábito saudável pra sua sexualidade. Então faça com preservativo, é melhor pra todo mundo. Há outra fantasia que tem, ai, todo mundo que trans a primeira vez, engravida. Você tá doida? Não é assim, não doida, a gente engravida se a gente tiver ovulando. Se tu der a primeira vez no dia que você tiver ovulando, vai engravidar mesmo, minha filha, entendeu? Agora, se você não dá no seu período ovulatório, no seu período fértil, fica tranquila. Então não vai com medo. A minha ideia é essa, se você vai fazer, não faz com medo. Enquanto você tiver com medo, não vai ser bom, não vai ser gostoso, você não vai relaxar. Então se você quer alguém que você goste, pra você se lembrar disso pra frente, pra que seja memorável, beleza, vai fazer com alguém que você goste. Ou não, se você fala assim, cara, eu só quero me livrar logo disso daqui, faz com o dedo mesmo, entendeu? Usa um vibrador mesmo, porque aí já não vai sangrar mesmo, ou sangra logo ali na hora e pronto, você já se livrou, livrou daquele peso ali da primeira vez, né? Mas faz o que o seu coraçãozinho aí disser pra você e ó, para de crendices, de que engravida, de que a mulher não é pura, de que a mulher não tem valor. A frase que eu acho é essa, o nosso valor não pode estar ligado a um imen, entendeu? Porque senão a gente só tinha valor enquanto tivesse esse imen. Depois que perder o imen, a gente não tinha mais valor nenhum, eu ia ser uma mulher há 40 anos de idade sem valor nenhum, porque não tem um imen. Então o seu valor não está ligado a isso. Seja uma pessoa boa, seja uma pessoa do bem, seja uma pessoa amorosa, respeitosa, uma pessoa honesta, uma pessoa que ajuda outras pessoas. É isso que vai fazer que você tenha valor ou não. Não é um imen, não é um pedacinho de plástico. E vou te dizer, se algum homem te julgar por isso, minha filha, esse homem não é pra estar na sua vida, tá certo? Se livra dessa mercadoria, que isso é mercadoria errada, essa mercadoria estragada na tua vida, tá? Pronto, eu desabafei. Acho que ficou lindo, ficou bem tranquilo esse vídeo, não gritei com ninguém. Não fiquei com raiva, com a morria aqui de tenso, de nervoso, entendeu? Ai, 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 ai. Tá bom? Meus amores, mas eu estou muito interessada em saber qual é a sua opinião a respeito sim de primeira vez, a respeito de virgindade, então deixa aqui nos comentários porque eu vou ler aí com certeza porque eu quero saber o que é que tá se passando aí dentro dessa sua cabecinha desse lado daí. Combinado? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.